O passado vem desorganizando o presente e o futuro ao mesmo tempo vem organizando o presente. Então isso é centropia, isso aqui é entropia. Quanto mais eu tô conectado no agora, faz aquela imagem toroidal. Então é o meu eu do futuro trazendo uma informação do futuro pra mim agora, pra que eu pegue alguma coisa do passado, traga pro presente e resolva. Então eu fico o tempo inteiro acontecendo isso. Então por isso que quando a gente vai desdobrar em alguns trabalhos espirituais, a gente acessa às vezes uma parte do nosso futuro, a gente acessa uma parte do presente. Quem já fez trabalho espiritual aqui, que traz essa multidimensionalidade através de plantas ou de coisas, consegue perceber essa realidade. Porque o tempo inteiro a gente tá habitando essas duas realidades.